A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 22 de abril. Agora, crianças de até 5 anos também vão ser imunizadas. Produção da indústria nacional cresce 0,4% em fevereiro. E ainda, assinado o contrato de concessão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, mais de 5 bilhões e meio de reais vão ser investidos para modernizar e ampliar os terminais. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff visita obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, financiadas com recursos do BNDES e que devem beneficiar cerca de 300 mil pessoas por dia a partir de 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção da indústria nacional registrou alta de 0,4% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Em relação a fevereiro do ano passado, o crescimento foi de 5%. Nos últimos 12 meses, as indústrias nacionais cresceram 1,1%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Entre os assuntos, inflação, investimentos, carga tributária, geração de empregos e crescimento econômico. A nossa inflação média está em torno de 5,8%, 5,9% ao ano. É muito menor do que era no passado e ela não vai fugir de controle. Investimento-consumo. No ano passado, para você ter uma ideia, o investimento cresceu mais do que o consumo. O investimento cresceu 6,5%, enquanto que o consumo das famílias cresceu abaixo disso, em torno de 3%. Portanto, é um mito achar que nós só estimulamos o consumo. Economia. Entre 2008 e 2013, que foram os anos da crise, a economia brasileira cresceu 3% em média. Está muito bom. Foi muito mais do que a maioria dos países do G20. Portanto, significa que a política econômica foi adequada. Carga tributária. A maioria dos impostos foi reduzida. Então, impostos para o consumo, impostos para o investimento. O consumidor brasileiro hoje paga menos impostos. Emprego. Nos últimos 10 anos, 11 anos, foram gerados mais de 20 milhões de empregos no Brasil. E nós temos que considerar que, nos últimos cinco anos, a maioria dos países do mundo aumentou o desemprego. O desemprego na região da Europa é mais de 12%. Investimento externo. O investimento externo direto está subindo mais do que o ano passado. Ou seja, em janeiro e fevereiro, nós tivemos quase 10 bilhões de dólares de investimento externo direto no país. Portanto, a confiança existe sim. Confiança de que o Brasil é um país que tem um grande mercado, que vai continuar crescendo. É um país que vai ter grandes projetos de investimento na área de petróleo e gás, na área petroquímica, na área de construção, de modo geral. As concessões que estão sendo implantadas, que vão gerar um efeito multiplicador muito grande no país. O Brasil é um país que tem, talvez, um dos maiores programas de concessão e infraestrutura do mundo, que vai mudar a face do país. O estado de Rondônia, que sofre desde o início do ano com a cheia recorde do Rio Madeira, vai receber mais 827 mil reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Esses recursos se somam aos outros 5 milhões de reais que o Ministério da Integração Nacional já havia liberado anteriormente ao estado. Começa no dia 22 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 65 mil postos de saúde em todo o país vão oferecer a vacina. A ideia é garantir a imunização para quase 50 milhões de pessoas antes da chegada do inverno. Serão 18 dias de mobilização em todo o país entre os dias 22 de abril e 9 de maio. No dia 26 de abril acontece a mobilização nacional. A novidade este ano é a ampliação da faixa etária para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. No ano passado, o público infantil foi de 6 meses até 2 anos de idade. A vacinação contra a gripe, além de ser muito segura, ela tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez, nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de 2 a 5 anos nas internações e complicações. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo de quase 50 milhões de pessoas. Além de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, devem tomar a vacina pessoas com mais de 60 anos, mulheres que nos últimos 45 dias tiveram filho, gestantes, as populações indígena e carcerária, trabalhadores em saúde do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. Foram distribuídas mais de 53 milhões de doses para proteger contra os três tipos do vírus da gripe. A vacina deve ser tomada pelo menos 15 dias antes do início do aumento da circulação do vírus, entre os meses de junho e agosto. A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação em doses anteriores ou que tenham alergia a ovo de galinha. Após receberem orientação do médico da família, o seu Itacir e dona Ayrani repetem há vários anos a imunização e desde então nunca mais tiveram nenhum episódio de gripe. Quando começou a campanha, todo ano, eu e minha mulher, nós tomamos a vacina. Para o casal que toma outros cuidados com a saúde, a prevenção nunca é demais. Minha família, além eu e minha mulher, temos as filhas também, que são mais novas, não são idosas, e também tomam a vacina. E eu recomendo que todo mundo deve tomar a vacina. É uma prevenção, né? Foi assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O consórcio vencedor do leilão, feito em novembro do ano passado, vai administrar o aeroporto por 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. Estão previstos investimentos de mais de 5 bilhões e meio de reais. O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, conhecido como Galeão, tem capacidade para quase 18 milhões de passageiros por ano. Com a concessão, a expectativa é que esse número chegue a 60 milhões em 2038. O prazo de concessão ao consórcio formado pelas empresas Odebrecht e a operadora do aeroporto de Singapura é de 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. O investimento previsto é de mais de 5 bilhões e meio de reais. Vão ser construídas 26 pontes de embarque e desembarque, 1.850 vagas de estacionamento já em 2015, e outras 2.640 até o fim da concessão. O pátio de aeronaves deve ser ampliado até abril de 2016 e as instalações para o armazenamento de cargas também. Além disso, outras reformas vão ser sentidas a curto prazo pela população, como reforma nos banheiros, sinalização e o acesso à internet de graça. Vai ter mais investimentos, outros empresários realmente, porque aqui é 24 horas o aeroporto, então eu acredito que vai melhorar muito com o investimento. Se eles pegarem o padrão dos aeroportos internacionais aqui, vai ficar bem melhor. A gestão com foco é fundamental. A melhoria dos aeroportos faz parte da política de concessões do governo federal. Até agora, já foram concedidos seis aeroportos à iniciativa privada. Além do Galeão, já foram concedidas a iniciativa privada os aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, com fins em Minas Gerais, Viracopos, em Campinas, São Paulo, Guarulhos, em São Paulo, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Uma política que terá um efeito de estimular a produção de aviões no país e certamente robustecer a Embraer. Uma quantidade imensa de pessoas que nunca tinham utilizado este meio de transporte, para os quais antigamente as pessoas se vestiam, se arrumavam para ir no avião. Hoje é um meio de transporte do povo brasileiro. E por isso, exigiu de nós, e exigirá sempre de nós, um nível de tratamento de um aeroporto que passou a ser um transporte de massa, e não um transporte de uma camada de privilegiados. Durante a solenidade de assinatura da concessão, a presidenta Dilma Rousseff se emocionou ao lembrar a volta ao Brasil dos exilados durante o regime militar e que desembarcaram no Galeão. Esse aeroporto tem o nome de um dos maiores poetas desse país. E o samba do avião é, de fato, uma das suas músicas mais famosas. É, de fato, uma homenagem aos exilados. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto, estaremos chegando ao Galeão. É uma síntese perfeita do que a saudade do Brasil, a lembrança do Brasil e, melhor de tudo, voltar ao Brasil chegando ao Galeão. Desculpem a emoção, mas, de fato, eu tenho certeza, numa homenagem aos exilados, que as almas cantaram. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da linha 4 do metrô, que vai ter 16 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, à Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. A previsão com a nova linha do metrô é que sejam transportados cerca de 300 mil passageiros por dia. A nova alternativa de transporte vai poupar tempo dos usuários, já que deve permitir fazer o trajeto da Barra da Tijuca até Ipanema em 15 minutos e da Barra ao centro da cidade em 34 minutos. Atualmente, nos horários de maior tráfego, motoristas e passageiros fazem o mesmo percurso, em média, em mais de duas horas. Engarfamento todo dia, é complicado. É um caos. Se você vir 4 horas da tarde aqui, pegar essa curva aqui para sair, você fica aqui meia hora, 40 minutos. Serão seis estações. Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Até o momento, de acordo com o consórcio Rio Barra, responsável pela obra, já foram escavados mais de 7,5 quilômetros de túneis entre a Barra e a Gávea, com equipamento chamado Tunnel Boreal Machine, apelidado de Tatuzão, por abrir espaços embaixo da terra. Para esse trabalho, a obra da linha 4 do metrô emprega mais de 7.500 colaboradores, entre contratados diretos e terceirizados. Eu sinto feliz, né? Está fazendo parte da obra grandiosa dessa, que vai ajudar a desafogar o trânsito, entendeu? Eu acho muito bom, vai ajudar bastante. Os 15 novos trens da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro começam a operar no primeiro semestre de 2016, antes dos Jogos Olímpicos. A expectativa é de que 300 mil pessoas usem o novo transporte por dia, circulando pelas seis estações, o que deve retirar cerca de 2 mil veículos por hora em momentos de pico das ruas da capital fluminense, que passam a alguns metros acima daqui. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da linha 4 do metrô no bairro de São Conrado. Empreendimento que conta com o financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 4 bilhões e meio de reais. Do valor total do projeto, orçado em 8 bilhões e 600 milhões de reais. É gratificante para a gente, como profissional, e também sabendo que vai melhorar a mobilidade do trânsito aqui. Conforme eu fico muito tempo preso no trânsito, o metrô vai aliviar bastante. Isso vai ser muito bom para a gente. A presidenta Dilma Rousseff enviou hoje pelo Twitter uma mensagem de apoio ao Chile, que na noite desta terça-feira foi atingido por um terremoto. A presidenta Dilma prestou solidariedade ao povo chileno e se colocou à disposição para ajudar no que for possível. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já podem conferir na internet como foi o desempenho na redação. O Espelho da Correção está no site do Enem e o estudante deve informar a senha e o número do CPF. Dos mais de 5 milhões de textos corrigidos, 481 tiveram nota 1.000 e quase 107 mil redações tiveram nota 0. O Espelho de Correção tem o objetivo de uma vista pedagógica. O participante pode saber qual foi o resultado em cada uma das disciplinas avaliadas. A prova de redação levou em conta a capacidade de argumentação dos estudantes. foi lançada hoje mais uma edição de um projeto que ensina de forma lúdica no formato de quadrinhos os deveres e os direitos das crianças do ensino fundamental. O projeto Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania é uma parceria da Controladoria Geral da União e do Instituto Cultural Maurício de Souza para incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã no ambiente escolar. Por meio dos personagens das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, as crianças aprendem temas como democracia, inclusão social e o combate à corrupção. Nós entendemos que o problema da corrupção, o problema da ética, da integridade tem que ser trabalhado em todas as frentes e em todas as faixas sociais, etárias e por isso muito importante essa faixa da escola. Este ano vão participar do projeto 100 mil alunos matriculados no terceiro ano do ensino fundamental em escolas municipais de todo o país. Para divulgar e reforçar o trabalho da agricultura familiar no Brasil, foi lançado nesta quarta-feira o site do Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A repórter Priscila Machado traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. Este comitê foi criado em fevereiro e é formado por representantes do governo federal e da sociedade civil. Sobre esse assunto eu converso com o que está ao meu lado o secretário do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini. Boa noite. A ideia do site é aumentar a contribuição da sociedade civil. De que forma é possível participar? Antes de lembrar que o Ano Internacional foi instituído pela ONU. A gente está comemorando esse Ano Internacional em todos os países do mundo. São mais de 500 milhões de agricultores familiares, um bilhão e meio de trabalhadores em regime de economia familiar. Aqui no Brasil esse site tem o objetivo de que quem queira entrar no site pode interagir, pode contribuir com participações divulgando o evento no seu estado, na sua comunidade, vendo fotos, vídeos, documentos. Enfim, é um site aberto para que você saiba tudo sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Agora, que ações estão previstas para esse Ano Internacional e qual vai ser a participação do Brasil? Bom, o comitê conta com 49 organizações, 38, 31 da sociedade civil, 18 do governo. Nós estamos animando em todos os estados encontros setoriais, encontros das organizações, nas comunidades. Então, nesse site, a gente anima esses encontros. Agora, teremos também encontros nacionais, encontros internacionais. É um conjunto grande de eventos, de documentos para que a gente homenageie e chame a atenção da importância que a agricultura familiar tem no Brasil e em todo o mundo. Agora, vamos falar mais um pouquinho do site. Que tipo de informação vai ser possível encontrar no site? Bom, nós temos milhares de fotos da agricultura familiar não só no Brasil, mas em todo o mundo. Temos vídeos como do diretor-geral da FAO, do doutor Graziano, do ex-presidente Lula, de uma série de intelectuais que falam sobre agricultura familiar. Temos acesso a uma biblioteca, um conjunto de textos e tem, como nós falamos daqui, a relação de todos os eventos que estão ocorrendo em todo o Brasil sob o ano internacional. Então, quem acessa pode, num link, participe, inserir a divulgação dos eventos da sua comunidade, do seu estado, inserir documentos e pode também, no link ali, como eu falei, acessar nesses diferentes espaços que se tem para consultar nossos documentos, nossas informações. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que por meio desse link, o participe, é possível divulgar eventos no site. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Boa noite. E agora, Copa do Mundo. Brasília terá o número máximo de partidas do Mundial, sete no total, incluindo o terceiro jogo da seleção brasileira na fase de grupos, no dia 23 de junho. E para testar a ação de segurança e defesa, duas operações estão marcadas para o estádio nacional Mané Garrincha. Estiveram presentes na reunião representantes de 28 entidades públicas, incluindo as três Forças Armadas, Polícia Federal, Bombeiros, Polícia Civil e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Foram debatidas as avaliações de risco e estruturas estratégicas a serem protegidas em Brasília. Militares da Aeronáutica explicaram como será feita a restrição do espaço aéreo. Segundo eles, os 800 voos que devem ser afetados por medidas de segurança durante a Copa do Mundo representam 1% do total de voos programados para o período do torneio. Para treinar a ação integrada dos órgãos de segurança e defesa para a Copa do Mundo, duas ações vão ser colocadas em prática. A primeira vai do dia 16 a 21 de maio e engloba a partida entre Goiás e Botafogo que vai testar a estrutura de segurança do estádio Mané Garrincha. A segunda está no período entre 2 e 6 de junho. Militares, policiais e agentes de inteligência vão treinar para situações como sequestro de autoridades e ataques terroristas. Cada cidade-sede tem um coordenador de defesa diária que é responsável por gerenciar a equipe integrada de segurança, defesa e inteligência para a Copa do Mundo. Em Brasília, o atual coordenador é o general Menandro Garcia. Segundo ele, cerca de 4.500 militares vão participar do esquema de defesa da Copa do Mundo na capital federal. E o planejamento para garantir a tranquilidade durante os jogos já está pronto. O planejamento nosso de defesa não da segurança ele já está completo. Completo, baseado em experiências adquiridas no ano passado na Copa das Confederações, mas também os planejamentos obtidos junto aos Jogos Olímpicos de Londres e a última Copa do Mundo na África do Sul. Isso foi atualizado constantemente por avaliações de inteligência de forma que nós montamos cenários os mais realísticos possíveis para destrar a tropa de acordo com as possíveis ameaças que aconteçam. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal. a TV do governo federal. E a TV do governo federal. A TV do governo federal. A CIDADE NO BRASIL